Música Yeah! Fala galera, uma Econsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais uma corrida aqui no Golias, manos E hoje a gente vai fazer uma corrida de Mosley, é isso mesmo, o segundo carro mais rápido do Forza Horizon 4, beleza? Então já para tudo que você tá fazendo, mano, te inscreve no canal, deixa muito like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação aqui do canal Lembrando a vocês que eu estou fazendo live lá na The Live de terça a sábado, às 15 horas da tarde É o primeiro link da descrição, baixa o aplicativo ou se você tá no PC, é só clicar no primeiro link aqui da descrição, beleza? Beleza? Lembrando a vocês que, vamos dar um salve aqui pra rapaziada, o Leon Masuro, o Andriano Massini e o Spantano RLS, tamo junto, viu mano, um salve pra vocês Mano, lembrando uma coisa, que segunda-feira agora, que segunda-feira aí, vai abrir live, eu vou abrir live porque vai sair o Fórmula 1 2020 Então, já fica aí, já sabendo, ciente, que o Fórmula 1 vai ser sinistrão E vamos ver aqui essa máquina bugada aqui no Forza Horizon 4, que é o Mosley, né mano? Se eu não me engano, ele pega uns 470, tá ligado? E faz curvo virado do inimigo Vamos lá, aqui comigo tá o Arthur Gamer, o Biel, o Tal Davi, o Mito, o Mad Master, o Paizinho, o Pipoca, Ravel, o Steve, o Amy, o Tuave e o França, gostosinho na azeite Manda um salve a vocês aí Salve, salve, rapaziada Lembrando que o último sai da sessão, pô, tenta entrar, hein Vamos embora, hein, nós estamos com a brincadeira assim, rapaziada O último sai da sessão Eu tive uma ideia de um vídeo aqui, viada Tive uma ideia de um vídeo aqui, no próximo episódio vai sair vídeo novo pra vocês Tive uma ideia de um vídeo aqui Tive uma ideia Ah, eu caí Eu não consegui entrar, não entrou Nossa, o Pipoca Sacanagem, velho Não, eu apertei, conectou, foi um, foi um, foi um, foi um, foi um É bug do Forza Oi? Ah, que merda Espero que seja ideia boa, se for ruim, tô fora Não acho que a ideia é boa Acho que a ideia é da hora Você acha? Você acha? Ixi Ih, rapaz Tô com medo, eu tô com medo desse Asher Eu acho que a ideia é da hora Oi? Eu não tenho um nome pra ela, mas aí, ó, acabou de sair uma ideia nova Se o Michael falou que é boa, parceiro, vamos botar à frente, mano, tamo junto, Michael É isso aí, só volando, né? Com certeza Tá vendo? Tá vendo a diferença do Pro, do Pro Pirata pro original, gente? É isso aí, ó Mas aí eu já larguei em último, hein, mano Ixi, o Pipoca Tá em último, montam mais cabeça, né, Pipoca Que o Pipoca não apareceu Pipoca, eu vou levar você primeiro colocado, viu? Vamos lá Essa Pipoca ficou estourado Estourou em outro lugar, mano, só pode Estourou demais Nossa Senhora, que foi isso aí? Frio não, moleque? Preta aí não, zé Jesus É, preta aí não Preta é uma tristeza Nossa Senhora, eu rodei ali com um jeito Pô, Arthur Pina de arrancada O que foi? Eu rodei alguém que vem? Nossa, cadê a curva desse carro Nossa, França, obrigado, mano Tô com um jeito Cadê a curva, mano? Oi, tudo bom? Nossa Eu tô com um jeito, rapaz Chegou, já damos as esponcadinhas de lado Eu dou só as esponcadinhas Vai, Ravel Ai, droga Soltou a traseira, já era Vai, meu Soltou a traseira, já era Não, velho Já era Tá mal, velho Nossa Senhora Tô escapotando ali, viado Acabou que a gente pegue o geral É que eu odeio É que eu perdi o controle, velho Aí eu não consegui prolar Voltei, se ferrei Cadê? Tá mal Eu tô quietinho aqui, irmão Eu acho que eu vou dar bom Meu Deus, velho Que isso, hein? Que isso? Que isso? Só de eu estar em segundo, olha lá Eu sei como bem como é que é isso Uai, como assim, produção Mano, que carro é esse, velho Que que é isso? Muito ruim esse carro Muito ruim, muito ruim, de Klan Mano Mano, esse carro não tem freio, velho Eu... tipo de e bota 4 por 4 estão dando com carro forte por esse carro aqui tem que ser traçom não mas ele tem 100 é que esses cara tá esses Nutelli aí tá acostumado a frear com carro 200% de freio tá ligado esse aqui tá 100% achei que 200% era pro game mas foi que não é assistência de freio é assistência tá ligado cara tá acostumado a andar com assistência ele só acelera o carro da freia vira tudo sozinho tá ligado tudo sozinho é é autorama você não tá brincando com autorama aqui não meu carro parou no meio do mapa pode estudar aí pode estudar mais produção olha aqui que eu fiz aqui olha a caquinha bora master bora mano eu fiz uma caquinha aqui você não passou velho como assim mano esse carro tá escorregando demais velho ó ai eu vi você parte lá naquela hora o problema não é o freio velho eu provo eu quase deu 360 ali ninguém me passou o problema do carro não é o freio mas porque tá escorregando muito o problema do carro O de vocês aí sabe qual é? É que tem uma peça chamada gorrinho do volante. Gorrinho do volante? Gorrinho do volante! Valeu! Não acha fácil, tem uma peça chamada P1. P1? P1? P1. 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 Nossa mano, eu fui seguir o França França, você me paga que eu consegui Eu não sou novela pra ser acompanhado não, meu parceiro Não sou novela não, velho Mano, eu tava seguindo o França, ele bateu Foi tudo, mano Tava em quinto já, tava quase passado mesmo Eu tô acelerado aqui, meu Deus do céu Nossa, quando ele voa, que é uma tristeza É, quando ele voa, você aperta o freio, Michael, que ele bica Ô Michael, quando ele voa, você aperta o freio, que ele bica a frente Aí ele volta Ah, Arthur, não vai passar não Vai embora Olha lá Fez a mesma coisa, mano Ele saiu de ladinho E acabou com o meu rolê Eu não sei nem mais onde é que eu tô Pô, pra você ter uma ideia O Michael e o Davi tá com o trabalho Aí, que desclama, velho Que carro filha da puta Caraca Nunca tente fazer bonita Foi um, mano Foi assim, ó Ele subiu e acabou com o meu rolê Opa Ai, 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 ai Pô, mano Pô, mano É o primeiro do carro classe X que eu termino no pódio, mano Caraca, sério Eu não sou jogar carro X, carro classe X, não, gente Meu O carro tá bom, mano O carro tá bom pra mim Mano, tô com vontade agora do que a gente conseguir, mano Na moral Eu tô reduzindo a velocidade Ah, mano Ah, mano, olha o bicho saindo, velho Ele voa Mano, eu acho que não é só o pai que vai tomar o que a gente nesse carro, não Ah, é que é um avião Ô, ô Olha que demônio, velho Mano, eu nunca vou ver nesse carro Não é puro Mano, eu nunca vou ver nesse carro Eu não vou pegar tudo Eu não entendi Mano Mano Parei 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 Não vai, não vai, mano Não vai Não vai, não vai Parei Porra, mano É um lobisomem Não dá, velho Não, não dá É um bicho, velho Não vira nada Não dá nada Meu Deus O lobisomem do MEC ativou Ai, 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 ai Não dá você não Não dá você não Não dá você não, pronto O Ravel viu o tio morrendo várias vezes ali Mano Mano Não, não, não É que tá harmonisco, velho Agora é que teve isso Mano Ah, mano É Daniele Hipólito essa porra Daniele Hipólito Mano Mano Não dá, não Vem Vai lá pra The Live Vou ficando nessa Forte abraço pra vocês Fica com Deus Tchau